Opa, segue nossa versão aqui ó, o gravador PicKit 2 né, o PicKit 2 clone né ó, carcaça blindada, feita em aço, pintura eletrostática tá, 100% testado aqui nossa empresa tá, e conforme o Pic que você vai inserir aqui no conector ZIF, você tem que fechar os jumpers aqui ó, e os laterais aqui tá, conforme o manualzinho aqui ó, vamos colocar um manual aqui ó, pra gente dar uma olhadinha aqui ó, que acompanha o produto né ó, aí vem uma matriz de jumpers aqui ó, que a gente auxilia aqui na, como conectar o Pic, selecionar o Pic né ó, bem contrário, você pode fazer gravações em circuit né ó, tem a padrões aqui da entrada aqui dos pinos ó, que cada um faz aqui né, e tem a matriz de jumper aqui, identificação dos chips né, o tamanho dos chips né, o jumper, e a matriz ó, a placa aqui pra essa versão aqui ó, seria essa daqui ó, ó, então você vai seguir essa matriz de jumper aqui de acordo com, tipo da sequência aqui, de acordo com o chip selecionado né, o Pic selecionado aqui ó, tá bom ó, 40 pinos, 8 pinos tá bom, e é isso aí ó, e na conexão aqui com o MPLAB diretamente ó, você vê que ele só possui uma única entrada de energia né, e existe um procedimento aqui pra gravação né, a gente vai pegar, instalar o MPLAB, conectar né ó, como se a gente consegue ver ele aqui ó, conectando né ó, vai vir aqui no programa ó, programa, conecte aqui ó, aí ele já vai gerar uma comunicação aqui, tá vendo ó, conectado e pronto aqui né, vamos ver a versão da placa aqui ó, simular de novo, programa, conecte, vê que dá uma piscadinha né ó, conectou, e a gente tem a versão também de baixar o sistema operacional de novo ó, a gente vem aqui ó, programa, download OS aqui ó, a gente vai baixar o sistema operacional de novo ó, com a barrinha verde lá embaixo, e vai fazer o upgrade já ó, já fez, vamos ver a versão da placa aqui, como é que acontece ó, download OS, vai piscar, vai baixar o sistema de comunicação, você vê que ele roda diretamente no Windows, tá bom gente, um produto de alta qualidade aqui ó, feito pra durar, pra uso em bancada aí, temos várias indústrias já utilizando nosso produto aqui, agradeço né, e você também que acabou de adquirir um aí, muito obrigado aí tá, é isso aí ó, roda diretamente no MPLAB tá, tranquilo aí né, valeu gente, muito obrigado, um abraço aí ó, e gostou do nosso produto aí ó, inscreva-se no nosso canal, tem sempre novidades aí tá bom, pra você que é estudante de engenharia, cursos técnicos, ou mesmo autodidata né, hoje em dia até o autodidata assim, acaba equivalendo a um curso de engenharia, que é muito caro, e você aprende a mesma coisa né, não fica com o diploma na mão, e deixe seus comentários aqui, muito obrigado aí, um abraço tá, e aí daí ó, pra robista, profissionais de engenharia, cursos técnicos, pequenas indústrias né, ou grandes indústrias, tá bom, e um abraço aí, e até a próxima, obrigado, tchau tchau.